E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador, estamos aqui para analisar as capas da saga do Homem-Aranha para ver se foram bem escolhidas pela curadoria da Panini ou não no primeiro vídeo mostrei até a edição número 4 e reprovei especialmente as edições 1 e 2 com capas muito feias que não deveriam ter sido escolhidas vamos ver agora do número 5 ao 8 no volume 5 aqui começamos com a capa do Namor a primeira capa do Encadernado é de Peter Parker, anual número 2 que tem um vilãozinho bem desconhecido aqui, mas a capa é bonita e tem cenários, como eu já disse em outros vídeos, eu valorizo capas que eles desenham bem os cenários a próxima capa é de Marvel Team Up, que traz o Homem-Formiga Marvel Team Up 103, que praticamente durante um tempo se tornou a terceira revista do Homem-Aranha na época que ele vendia como água aí temos a capa de Amazing Spider-Man 213 muito legal com essa aranha de metal e Amazing Spider-Man 214 com Namor e alguns vilões aqui desconhecidos por mim, porque eu não sou Marvete e ainda não li essa fase, tá? por fim temos Amazing Spider-Man 215, também com Namor bem como Namor faz parte de duas histórias aqui, eu valorizo isso quando eles mostram pro comprador que olha, o Namor tá presente nessa edição, tá bom? eu acho que eu não teria escolhido essa capa em específico, mas sou neutro, não vou aprovar e também não vou desaprovar, tá bem? porque o Namor realmente faz parte de duas edições aqui eu acho que eu teria escolhido a capa do Homem-Formiga, mas é questão de gosto pessoal, tá bom? agora vamos aqui para o número 6 quem seria esse, o Homem-Areia? a primeira capa do Encadernado traz Amazing Spider-Man 216 como eu disse, eu valorizo quando se desenha muitas pessoas, quando se desenha um pano de fundo quando se desenha a natureza, cenários então essa capa tá nota 10 pra mim, tá bom? a próxima capa do Encadernado sim, é com o Homem-Areia aqui e o Hidromen bem dinâmica depois temos a capa escolhida de Amazing Spider-Man 218 e agora vamos a capa de Peter Parker número 54 com Samurais divertida, mas não me agradou tanto e Peter Parker 55 não sei quem é esse vilão Mitros por fim a capa de Marvel Team Up 106 que traz o Capitão América bem galera hum, eu reprovo essa capa, tá? eu teria escolhido a primeira aquela com a multidão teria escolhido essa daqui com a multidão muito bem desenhada ou então a segunda tá? qual que é a segunda capa? ah, essa daqui também tá bonitinha mas não tem capas melhores aqui ao meu ver essa daqui tá reprovada tá bom? três capas reprovadas hein a 1, a 2 e a 6 não tá boa a curadoria da Saga do Homem-Aranha não Saga do Flash eu não reprovei nenhuma capa tá? quem assistiu os vídeos sabe que eu não reprovei nenhuma capa é, vamos lá Saga do Homem-Aranha 7 aqui o Homem-Aranha contra o Justiceiro valorizo capas que mostram que outros heróis fazem parte da história porque o fã, por exemplo do Justiceiro pode comprar e essa era a política da Marvel na época, né? misture os heróis que os leitores virão Peter Parker 56 com um vilão estranho agora eu tô reparando porque chamam isso da era de bronze do Homem-Aranha ai, Peter Parker 50 com o Jamison bem feinho aqui Marvel Team Up 107 com a Mulher Hulk esse fundo tecnológico né? a Marvel sempre foi a mais tecnológica que a DC a Mulher Hulk tem fãs mas não tantos fãs como eu disse eu valorizo capas com com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo dinâmica cenário então essa capa tá muito bonita a capa escolhida do Justiceiro tá? entre Mulher Hulk e Justiceiro realmente eu teria escolhido o Justiceiro por causa do do Markant porque o Justiceiro tem mais fãs a Amazing Spider-Man 219 a capa não está muito bonita nesse caso galera eu aprovo tá? tá aprovado aí por causa do Justiceiro vai trazer os fãs do Justiceiro pra publicação e realmente não tem outra capa assim que vocês diriam nossa que capa fantástica essa deveria ter sido escolhida não, não tem embora a da Mulher Hulk tá muito bonita mas eu teria escolhido o Justiceiro pela questão de Markant e por fim no vídeo de hoje a saga do Homem-Aranha hoje estrelando o Cavaleiro da Lua tá? é uma capa diferente ele no caixão eu valorizo coisas inusitadas também a primeira capa de Peter Parker 58 com mais um um vilão C que ninguém conhece por isso que essa deve ser a Era de Bronze do Homem-Aranha Marvel tem Up 108 eu acho legal assim capas em que mostra a pessoa espelhada no vidro do óculos tem várias capas feitas tanto em quadrinhos em outros tipos de arte ao longo da história tá bem bonita essa capa tá? aí temos Marvel Team Up também 109 com a Dazzler eu não lembro o nome dela em português é uma mutante aí temos a própria capa escolhida com o Cavaleiro da Lua de Amazing Spider-Man 220 e Amazing Spider-Man 221 com mais um vilão C nem B seria C e por fim Marvel Team Up com o Homem de Ferro Marvel Team Up 110 eu teria escolhido a capa do Homem de Ferro tá? gostei bastante dela mas sou neutro em relação a essa do Cavaleiro da Lua por ser uma capa muito curiosa tá? quando eu sou neutro eu não aprovo nem desaprovo então galera a única capa desaprovada aqui foi realmente a da saga do Homem-Aranha 6 então até agora temos 3 capas reprovadas a 1, a 2 e a 6 até o próximo vídeo 6 até agora Obrigado.